E é no segundo trimestre, com o ganho de peso, com a mudança física, que podem surgir grandes desconfortos físicos. Nós já conversamos bastante sobre a atuação da fisioterapia pélvica, da fisioterapia obstétrica com as gestantes em vídeos anteriores. Te convido a retomar lá, entra lá no canal do Correio Nogueirense para conseguir assistir os vídeos. Porém, neste segundo trimestre, talvez seja onde se tenham mais dúvidas, onde as pessoas me perguntam quando eu começo a ter fisioterapia, quando eu começo a buscar por este acompanhamento, o que eu posso ou não posso fazer. O que nós indicamos é para que as mulheres busquem por acompanhamento mesmo antes de engravidar. Mesmo porque muitas já apresentam alterações e queixas, como incontinência urinária, como dores, as disfunções sexuais, a própria constipação, e até mesmo dores lombares, dores físicas do corpo todo. Então, quanto antes a gente inicia o tratamento, mais fácil será neste período gestacional, com todas as mudanças físicas e hormonais que irão acontecer. Mas, como nem sempre a gente tem este preparo antes de engravidar, às vezes a gente acaba engravidando rápido demais ou no susto, né? Tudo pode acontecer. E sim, durante a gravidez a gente pode dar início a este tratamento. A gente sempre busca fazer esses acompanhamentos após o término do primeiro trimestre, justamente por todo aquele risco. Então, a gente não inicia um tratamento no primeiro trimestre. E aqui, no segundo trimestre, que a gente faz esse acompanhamento, toda essa parte de orientação postural. Mesmo porque temos algumas queixas, como diástase, que algumas mulheres já têm medo, ou já apresentam diástase de outras gestações. Que é uma das coisas que nós realizamos orientação postural de como proceder com este corpo, que está em processo de ganho de peso, de ganho de circunferência abdominal. Realizamos neste período uma avaliação postural completa, né? Não é só a pélvica, a fisioterapia pélvica e obstétrica trata no período de gestação, mas sim o corpo todo. Não só o abdômen e pélvica, as outras queixas também. E comigo foi assim. Só que eu mesma que fiz esse meu acompanhamento, por não ter na minha cidade a facilidade de ter outro fisioterapeuta pélvico para me atender. E passei, então, a realizar os meus exercícios diariamente, né? Exercícios de alongamento, todas as recomendações de controle abdominal para levantar, para sentar, para fazer todos os movimentos da minha rotina. Então, para este segundo trimestre, as dicas são para que você se mantenha bem, para que você inicie os exercícios com acompanhamento de fisioterapia pélvica ou com outros profissionais. Existem vários tratamentos e acompanhamentos que nós podemos fazer grávidas, né? Para que nos tragam conforto, segurança e muita qualidade neste período tão único, tão bonito, tão gostoso. Mas que sim, trazem muitas mudanças físicas e grandes desconfortos para muitas mulheres. E te espero, te convido, para na próxima semana, começarmos a falar sobre a reta final, que é o terceiro trimestre de gestação.